E aí, pessoal, beleza? Estou aqui de novo, então, para mais um vídeo para vocês. Hoje, trazendo mais uma banca que eu ainda não tenho aqui no canal, que é a FADESP, tá? O pessoal me pediu lá no grupo, então eu pesquisei, encontrei essa prova do Instituto Federal do Pará, de 2018, e analisei a prova, estudei ela, respondi, conferi gabarito e tal, resolvi trazer. Uma prova bem, como é que eu posso dizer para vocês? Bem interessante, gostei de fazer ela, achei uma prova bem elaborada, são quatro textos, 20 textões, se eu não me engano, textos bem interessantes, com uma linguagem muito boa, um vocabulário muito bom, um nível bom, acredito que eu posso classificar entre um B2, talvez até um C1, talvez início do nível C1, né? E bem, textos bem apropriados para professores, um texto bem dentro da nossa área, os quatro textos, as perguntas bem relevantes, muito, assim, focado em vocabulário, tá? Principalmente formação de palavras, então se você está pensando em fazer FADESP, foque bastante em leitura, vocabulário, formação de palavras, principalmente a parte de prefixação, sufixação e como formar palavras em inglês, word formation, né? Então, eu vou analisar aqui a prova com vocês, responder a prova com vocês, falar um pouquinho de cada questão, dos textos, inclusive tem uma questão que eu não sei explicar, tá? Eu não sei o porquê da resposta, não sei explicar, vou comentar com vocês quando chegar nessa questão, e gostaria sim que se alguém tivesse a explicação dessa resposta, deixasse nos comentários, porque eu realmente pesquisei e não sei explicar o porquê, que é da formação das palavras em inglês, e eu não encontrei explicação e não sei também a explicação, tá? Então, eu agradeço se alguém puder colaborar comigo aí nessa questão, mas vamos lá, então. Então, vamos começar aqui, lembrando que eu faço só a parte de inglês, tá? A parte de português, a parte pedagógica, estudei metodologias, abordagens, eu não trabalho. Então, texto 1, going mobile, going further. Então, passando para a parte móvel, né? Para a parte digital e indo mais longe, né? Esse título soa bem melhor em inglês do que em português, né? Lembrando, sempre, gente, prestem atenção no título. Nossa, a coordenação hoje tá ótima, né? Pelo jeito. Então, aqui, ó. Sempre prestar atenção no título, tá? O título é metade do texto, é 50% da ideia do texto, é a ideia principal do texto. Então, entendam o título. Se tem título, gente, é meio caminho andado para vocês. Ah, e se eu não tenho título, o que que eu faço, Silvia? Se você não tem título, gente, a primeira frase do primeiro parágrafo. So, what happens to learning if we add the word mobile to it? Então, o que acontece com a aprendizagem se a gente acrescentar a palavra móvel a ela? Ou seja, se a gente disser aprendizagem móvel, aprendizagem ou aprendizado móvel, né? Seria online, tá? Então, aqui vai falar dessa questão da tecnologia aliada ao ensino. E como os professores estão reagindo a essa tecnologia, né? Quais são as reações dos professores? Porque alguns amam, outros odeiam, né? Então, é inquestionável esse avanço que tem a tecnologia, essa ajuda que pode trazer aos aprendizes, né? Mas, e qual é a atitude aqui, ó? However, the attitude EFL teachers develop towards the use of mobile devices as an aid for language teaching varies greatly. Então, a atitude dos professores varia grandemente, tá? Um benefício exclusivo, então, né? Que vai falar dos benefícios, então, a habilidade de unir, né? A aprendizagem formal com informal. E aqui vai dar vários exemplos, né? Fora da sala de aula, porque o aluno teria que estar fora da sala de aula para ter uma prática real, né? Mas, tendo essa oportunidade do uso da tecnologia em sala, ele pode ter esse apoio com a comunicação, com a língua alvo, né? Então, trazer essas dificuldades, essas experiências instantaneamente para a sala de aula, compartilhar isso com os colegas, né? Então, essas, aqui tem, nesse parágrafo aqui, ó, a gente tem o quê? Benefícios, tá? Então, aqui tem vários exemplos de como utilizar isso beneficamente, tá? One example of how mobile devices can bridge. Então, aqui, um exemplo de como ele pode unir esses aprendizados, né? É através de aplicativos de mensagens instantâneas. Então, tanto em aulas síncronas como assíncronas, né? As atividades podem desenvolver a prática fora da sala de aula. Por exemplo, um grupo de discussão no WhatsApp, e assim vai dando outros exemplos aqui, onde os alunos podem criar legendas, podem fazer pequenos vídeos, enfim. Aqui vai dando um monte de sugestões, né? E é claro que também vai mostrar, né, outro lado, né? Mas aqui, pelo que eu li o texto, aqui fala só coisa boa, né? Os professores também podem criar aplicativos específicos para praticar novos vocabulários, gramáticas, né? Para apoiar, né, o aprendizado em sala de aula. Então, essa tecnologia está mudando, né? Aprimorando o uso do idioma em novos ambientes, assim como criando oportunidades para aprender de maneiras diferentes, enfim. Portanto, vamos incorporar, né, essa aprendizagem remota às nossas lições de English as a Foreign Language, né? Lembrando que essa sigla aqui significa inglês como língua estrangeira, né? Quando o inglês é ensinado em um país onde não é língua oficial, no caso, o Brasil, a gente fala português. Então, se a gente ensina inglês aqui, é EFL, English as a Foreign Language. E, literalmente, ter o mundo em nossas mãos, né? Então, um trocadilho aqui, porque como a gente tem a tecnologia no celular, então, literalmente, ter o mundo em nossas mãos. Bem interessante esse texto, um vocabulário bem tranquilo, desde que você tenha, né, um vocabulário intermediário acima, né? Então, um upper intermediate classificaria assim. Então, aqui, a ideia principal desse texto. A atitude dos professores em relação ao uso desses mobile devices seria os dispositivos móveis, né? Ou como o WhatsApp pode ser usado para ligar esse vão, né, esse espaço que existe entre aprendizagem informal e informal? Como a mídia móvel e digital está mudando e aumentando o uso da linguagem em novos ambientes, assim também como criando oportunidades, né? Eu acho que esse daqui é mais. A diferença entre aprendizagem informal e informal? Não. O texto não é sobre a diferença. Aqui fala a principal ideia do texto, tá? Como os professores podem criar aplicativos? Não. Aqui diz que um dos exemplos, aqui, ó. Teachers can also create. Eles também podem criar. O texto não é sobre isso, né? Então, aqui não também. Vamos voltar aqui para a letra A. A atitude que os professores desenvolvem, né, que eles têm em relação ao uso desses dispositivos como objetivo para ensinar a língua, o texto é sobre isso? O texto não é sobre isso. Olha aqui. Going mobile, going further. What happens? Então, o aumento rápido, o crescente e rápido desenvolvimento do uso da tecnologia por aprendizes da língua inglesa. Não, não está falando dos professores, tá? Aqui, ó. Os benefícios exclusivos da aprendizagem online. Falei remota, né? Pode ajudar a unir, a alincar, né? A ligar. A aprendizagem informal, informal. Não está falando de como os professores agem em relação a isso. É claro que aqui fala disso, mas não é a ideia principal do texto, tá? Então, aqui não. Eles dão um exemplo de como o WhatsApp pode ser usado, mas não é a ideia principal do texto. A ideia principal é como a mídia digital e remota está mudando e aumentando o uso da linguagem em novos ambientes e criando oportunidades para aprender de maneiras diferentes. Então, a 36 é a opção C. Parece que eu estou enrolando hoje, né? Eu estou... Eu quebrei um dente ontem, gente. Eu só consegui dentista para a próxima semana. Então, a língua fica raspando. Se parecer que eu estou com a dicção um pouco ruim, realmente eu estou com a dicção um pouco ruim. 37, the nominal group. Eles pegam muito essa questão aqui na FADESP. Formação de palavras, word formation e nominal group, tá? Muito. Nessa prova, principalmente. Eu não consegui outras provas. Se alguém tiver outra prova da FADESP para me enviar, eu vou deixar meu WhatsApp ali depois na descrição do vídeo com outras informações de cursos, aulas que eu tenho aí. Então, se alguém tiver outra prova da FADESP para me enviar, para eu analisar, porque eu achei interessante como eles pegam, ó, word formation e nominal group. É a base da prova. São 20 questões. Basicamente, a ideia principal do texto, nominal groups e word formation, com sufixação, prefixação. Então, é a base dessa prova aqui. No grupo nominal, o que é grupo nominal? Sintagma nominal, tá? Se vocês conhecem, por sintagma nominal, é a mesma coisa. Algumas provas também traz como nominal phrase ou noun phrase. Nossa, o que eu escrevi aqui? Noun phrase, tá? Isso é uma noun phrase, tá? The increasing and rapidly developing use of mobile technology by English language learners. Daí eles fazem isso. Eles colocam uma frase inteira desse tamanho para você identificar qual que é o nominal group e qual que é o núcleo desse nominal group. Aqui onde diz a head noun, é o núcleo. O núcleo desse nominal group, desse sintagma nominal, tá? Dessa noun phrase. O que vai ser o núcleo do sintagma nominal? O substantivo. O noun, né? Em inglês vai ser o noun. O substantivo desse sintagma nominal. Então, você tem que primeiro identificar em tudo isso daqui qual que é o sintagma nominal. Tudo isso daqui é o sintagma nominal. Só que o problema aqui, ó, é que no sintagma nominal, o que eu vou ter? Eu vou ter um determinante, tá? Um determinativo, um determinante, que vai ser geralmente um artigo. Geralmente. Depois eu posso ter o quê? Um modificador, que vai ser um adverbo ou um adjetivo. E depois eu vou ter um noun. Isso daqui é a base do meu sintagma nominal. Mas depois desse noun aqui, eu posso ter uma preposição que vai ter uma locução preposicional depois. Então, se eu tiver uma preposição, o que tiver depois dessa preposição já não faz parte, não que não faça parte do sintagma nominal. Mas o que eu digo é assim, porque às vezes a pessoa grava assim, ó. O núcleo é a última palavra do sintagma nominal. Não. Ele não é a última palavra do sintagma nominal sempre, tá? O núcleo é o substantivo principal do sintagma nominal. Então, aqui nesse sintagma nominal, eu vou trocar de cor aqui para identificar mais fácil. Eu tenho use, que é substantivo. Então, aqui, ó. Eu tenho um determinante. Eu tenho um modificador. Eu tenho um outro modificador. Eu tenho um outro modificador. E aqui eu tenho o meu primeiro substantivo. E eu vou trocar de cor novamente. Aqui eu tenho uma preposição. Então, o meu sintagma nominal, o meu núcleo parou aqui, ó. É use. Porque a preposição vai me dar aqui uma locução preposicional, uma prepositional phrase, que se relaciona com o noun, com o núcleo. Mas o meu núcleo é isso daqui. É o use. Porque esse off está se referindo ao use. O uso do quê? O uso da tecnologia móvel pelos aprendizes e estudantes de língua inglesa. Mas é o uso, o núcleo, tá? Nesse sintagma nominal. Então, a minha resposta aqui é uso. Eu acho que eu embananei mais a cabeça de vocês do que expliquei, né? Mas, enfim. Vai ter outras questões ali. Eu não vou voltar agora, porque vai ficar mais falado. Espero que vocês tenham entendido. The following is an example of word formation by verb to adjective conversion. Então, qual dessas cinco opções eu tenho uma formação de palavras de um verbo que virou o adjetivo, tá? Então, uma conversion. O que é uma conversion? É quando eu troco a classe gramatical. Não é classe gramatical. Esses dias me corrigiram. Classe sintática ou morfológica. Não lembro agora, gente. Acho que é sintática. Me corrigem nos comentários, tá? Quando eu troco, por exemplo, era o verbo se transformou num adjetivo, tá? Em inglês é word class, tá? Em inglês a gente fala word class. Eu sei falar em inglês, eu não sei falar em português, tá? Então, eu troquei a word class. Eu converti a word class da palavra. Eu troquei ela de verbo para adjetivo e formei uma nova palavra, tá? Então, eu tenho que localizar qual dessas aqui veio de um verbo. Com certeza é mist. E ela se transformou num adjetivo, tá? Porque era o verbo mês. E eu acrescentei o sufixo ed e transformei num adjetivo. Oportunidades perdidas. Todos aqui, ó, são adjetivos. Todos são adjetivos. Tá? Mas qual que veio de um verbo? O mist, que veio com o sufixo ed, que veio formar o adjetivo a partir de um verbo, tá? Então, mist opportunities. A palavra which, no parágrafo 2, linha 2, se refere ao quê? Antes de olhar aqui nas alternativas, vamos voltar lá no texto e identificar. Porque se eu olhar aqui, só vai embananar, tá? Parágrafo 2, linha 2. Vamos ver aqui. Which tá aqui, ó. Vamos pegar o marca-texto. Which tá aqui, ó. Tá? Tá aqui, ó. Os benefícios exclusivos da linguagem remota, perdão, da aprendizagem remota para os professores IFL incluem a habilidade de unir aprendizagem formal e informal, que para estudantes de línguas pode ser percebido através de práticas suplementares fora da sala de aula. Então, o que que pode ser percebido? Essa habilidade aqui, ó. The ability to bridge formal and informal learning. É isso daqui que tá se referindo o which. Então, vamos voltar lá. Forty, 39, né? Tá aqui, ó. The ability to bridge formal and informal learning. Então, a 39 é a letra B. Forty. Consequently, there are missed opportunities in terms of mutual benefit. Formal education remains somewhat detached from rapid social technological change. And informal learning is frequently sidelined or ignored when it could be used as a resource and a way to discover more about evolving personal and social motivations for learning. O pronome it se refere ao quê? Aqui, ó. It. Vamos ler aqui, vamos ver. Ele já se referiu a alguma coisa que já foi mencionada, porque se ele tá aqui, ele tá substituindo algo que já foi dito. And informal learning is frequently sidelined or ignored when it could be used. O que que could be used? Informal learning. E a aprendizagem informal é frequentemente deixada de lado ou ignorada quando ela poderia ser usada como um recurso tá aqui. Informal learning. Então, letra B. Ok? Vamos para o texto 2. Então, vamos lá. Texto 2. Deve que dar meu texto 2. Aqui. Novamente, vamos avaliar o título, né? Standard Englishes and World Englishes. Living with a polymorph business language. Então, ingleses, né? No caso, tá se referindo as várias, as várias variações, né? Isso, sei falar isso, da, da língua inglesa, né? Tanto padrão, como os falados no mundo inteiro, né? Estão vivendo com linguagens comerciais polimórficas, polimórficas, ou, acho que é polimórfas, não sei. Me corrijam aí. Seriam, tem várias formas, né? Então, aqui vai falar um pouquinho dessa questão do inglês ser a linguagem mundial da comunicação, principalmente na questão dos negócios, né? Do comércio, mas que tem a linguagem inglesa padrão, né? O inglês padrão, mas também existe uma imensa variedade de inglês falado pelo mundo todo. e questão de nativos que são falantes do inglês e aqueles que não são nativos, mas que falam como segunda língua, como língua estrangeira, terceira língua, enfim. Então, todas essas variações e não tem como você falar um só, né? Padronizar isso pela quantidade de pessoas que falam inglês, que falam inglês pelo mundo. Então, esse texto fala um pouquinho disso daqui, tá? E também aqui é levantado uma ideia que eu achei bem interessante. Onde é que está? Aqui, ó. Primeira coisa, como diz esse cara aqui, esse escritor, English may be the language of the global village, but the villagers are far from agreement on what is good use of the language. Então, o inglês pode ser a linguagem da aldeia mundial, da aldeia global, mas os aldeões estão longe de entrar em um acordo em o que é fazer um bom uso da língua, né? Então, e tem outra questão aqui também que os críticos dizem, né? Que, deixa eu ver se é aqui que diz, ou se é no outro texto, é no outro texto que vai falar, é no outro texto que fala que essa questão do inglês, né? Pode ser um imperialismo, né? Tá tomando conta de um, mas enfim. Então, vamos às questões, né? Esses textos aqui são muito bons, se vocês quiserem depois o PDF das provas, me chamem lá no meu WhatsApp que eu passo para vocês, tá? Tem aí na internet, é só procurar, mas se quiserem eu passo para vocês sem problema nenhum. Porque se eu ficar aqui traduzindo e tal, pega muito tempo, né? Então, a ideia principal do texto é que faz sentido. English teachers should stay with the standard English if they want their pupils to succeed in international business, no. U.S. business people are prejudiced against varieties of English in the workplace, no. Varieties of English jeopardize comprometem a comunicação, não. The internationality of English is negative, não. Então, aqui está falando que o inglês, apesar de ter se tornado a linguagem mundial do comércio, apresenta muitas variedades que competem entre si, né? Questão de valores e cultura. Olha aqui de novo, word formation, essa prova é basicamente isso, gente. Então, qual desses aqui, dessas palavras é um exemplo de formação de palavras por composição, ou seja, uma palavra composta, um substantivo composto. O que é um substantivo composto? São duas palavras existentes que se juntam para fazer uma nova palavra. Então, por exemplo, aqui eu tenho o workplace, é um exemplo. Eu tenho um verbo que se juntou com um substantivo, tem o work que é trabalhar, eu tenho o place que é lugar, eu juntei as duas e eu formei o workplace, o local de trabalho, tá? Então, isso é compounding, composição, não sei se eu poderia traduzir assim no português, tá? Então, eu tenho que ter aqui nessa alternativa que eu escolher, não é prefixo, não é sufixo, são duas palavras pré-existentes que se uniram para formar outra. Então, a única que eu tenho aqui, é a letra C, newcomers, tá? Geralmente, a composição, o compounding, é substantivo com substantivo, adjetivo com substantivo, verbo com substantivo, tá? Eu não sei se tem a possibilidade de verbo com substantivo, eu acho que não, acho que é só verbo, adjetivo e substantivo. Eu tenho até, até andei salvando alguns materiais aí que eu tenho que estudar mais essa parte de word formation. como a gente tem coisa para estudar, né? Nossa, quando eu estou pesquisando, resolvendo as provas de vocês, as provas aqui para o canal, daí eu vou pesquisando, né? Nas gramáticas, nos sites e tal, dos professores que eu sigo, e eu começo a pesquisar para achar as explicações, as respostas, para ver o porquê que está certo, porquê que não está, e daí eu vou salvando aqueles assuntos que eu vejo que eu não sei muita coisa, que eu tenho que voltar lá e pesquisar, ou que me interessa, que eu quero aprender mais. Meu Deus, como tem coisa para a gente aprender ainda, né? A gente acha que a gente sabe um pouquinho, mas a gente vê que a gente não sabe nada. Forty-three. Ó, novamente, word formation. Como eles pegam isso nessa prova? É um exemplo de formação de palavras por prefixação, ou seja, vai ter prefixo, aquela palavrinha, aquele, aquela palavrinha, não, desculpa, né? Mas aquela partícula que é colocada antes da palavra e que muda o seu sentido, né? Ou a sua word class. Eu vou falar em inglês para não errar, que eu não sei se é classe sintática ou morfológica da palavra, depois vocês me corrigem, tá? Veja bem, o prefixo em inglês eu não vou separar por hífen, tá? A palavra understanding, eu tenho o prefixo under, mas eu tenho que pensar o seguinte, para ser um prefixo e não ser algo que pertence à raiz da palavra, não fazer parte da palavra, ele tem que ser acrescentado a uma palavra que já existe e trocar o sentido dessa palavra por um sentido oposto, né? Ou trocar a word class da palavra, tá? E que não é o que acontece aqui, porque stand é você ficar em pé, permanecer em pé num local e se você colocar understand, você não tá mudando o sentido desse verbo, aqui você tem um verbo, understand é entender, não tem nada a ver aqui, ele não tá agindo como um prefixo, o understand aqui, o under faz parte da palavra, ele não é um prefixo, tá? disparage é menosprezar, mesma coisa aqui, o this, ele pode ser um prefixo em inglês, mas no caso aqui, ele pertence à raiz da palavra, como que eu sei isso? Porque se eu tirar o this aqui, essa palavra não existe, tá? Ela não é uma palavra, então, não é um prefixo. Remarks é a mesma coisa, marks existe, mas não com o mesmo sentido ou com o sentido que eu coloque aqui o re e só troque, tipo assim, pro oposto, né? Então, ele não tá tendo a função de um prefixo aqui, isso daqui faz parte da palavra, tá? O único que realmente é um prefixo, está agindo como tal, é o international, porque eu tenho inter mais a palavra national, que existe e eu mudo o sentido dela quando eu acrescento o inter, então, aqui é o international. Ó, nominal group, nessa frase, what is the place of standard English in teaching business communication in contexts that are more and more international? Qual dessas cinco opções aqui é um nominal group? Então, o que eu tenho que avaliar? Lembra que eu falei lá em cima? Um grupo nominal, um sintagma nominal, uma noun phrase, pode ser formada por um determinante, um modificador e um substantivo, tá? Então, eu vou analisar aqui, ó. Tenho standard English, modificador substantivo, que tá certo. Tenho verbo, verbo não pode aparecer no sintagma nominal. Preposição, porque aqui eu tenho que ter alguma coisa depois da preposição. A preposição me chama, ela pede um complemento, ela pede uma locução preposicional, então não é. teaching business. Por que que aqui não vai ser? Teaching business. Ah, tá, porque é dentro aqui, ó, tá? Do que tá aqui nessa frase. Aqui é teaching business communication. Eu tenho que analisar de acordo com essa frase. Ó, é in. Então, aqui, ó, a place of. Só isso daqui não é um nominal group. Aqui eles cortaram, na minha. Teaching business communication. Então, eu tenho aqui o modificador, o modificador, e eles deixaram fora. Se eles tivessem colocado aqui, ó, communication, daí seria também, tá? More international. Cadê o noun? Não tem o substantivo, então não é. Então é a letra A. Forty-five. In helping my English as second language students gradually master English, I've seen my practical understanding of how to learning grow. Along with my respect for the major language tasks, these students have taken on. A frase, a locução, these students, se refere ao quê? Esses alunos, os meus alunos, né? Second language students. Isso daqui que tá se referindo, né? Second language students. Bom, são alunos de segunda língua, então eles não são nativos. Native? Não. Non-native English students. Non-native. Porque é second language. E a última desse texto, eu vou parar, porque eu tenho uma aula pra dar, depois eu volto a levar os outros dois. This question's trouble was in part because business persons are proof of others' use of English or disparage it depending on their view of what English is and what it's supposed to be used for. Their. Se refere ao quê? Their view. This question's trouble was in part because business persons approve. Business persons approve of others' use of English depending on their, que eu acho que é business persons, né? É. a opinião deles do que o English é e o que ele deve ser, como ele deve ser usado. Isso daí. Então, eu vou dar uma paredinha aqui que eu tenho uma aula pra fazer. Depois a gente continua no texto 3. Ok.